A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí lança um aplicativo denominado DEPRI. Inicialmente, secretário, por que DEPRI? Simplesmente pelo objetivo principal do aplicativo, que é denúncias contra traficantes, para identificação de pontos de venda de entorpecentes e quem vai fazer essa apuração, e quem vai montar as operações é exatamente a DEPRI. Por isso que é escolhido esse nome e, a partir de então, a população tem essa ferramenta no celular que possa fazer essa denúncia, essa informação à Secretaria de Segurança Pública e, a partir daí, as informações serão trabalhadas pela equipe de repressão entorpecente, coordenada pelo delegado Menando. Uma ferramenta importantíssima, onde vai garantir o anonimato. A gente sabe que o número de denúncias, hoje, é por volta de 10 denúncias por dia. Vai aumentar e muito. E vai aumentar também, eu estava conversando com o secretário, o trabalho da gente. A gente também tem que pedir paciência à sociedade piauiense, porque, às vezes, eles denunciam que é de imediato o resultado. A gente sabe, aqui a gente procura explicar, que quando chegam essas denúncias, todas elas que chegam na delegacia, a gente expede uma ordem de missão para os agentes irem para a rua com o carro descaracterizado. Ninguém vai se confiar. Onde nós vamos comprovar, realmente, esta denúncia se vai ter veracidade. O intuito do nosso aplicativo é encurtar distâncias. Então, a população precisa ser ouvida, principalmente na questão do tráfico de drogas. Então, a polícia está se adequando a isso, está utilizando a tecnologia e está aproximando a população. Ela quer dizer muita coisa, então nós precisamos ouvi-la. O que basta? Basta você acessar a Play Store. Logo, logo, nós vamos disponibilizar para iOS, mas, por enquanto, está na Play Store. Baixa o aplicativo, é gratuito. E, principalmente, é garantido o anonimato. O anonimato é garantido. Nós não queremos o nome de quem está denunciando. Nós não pegamos o IP nem o número de telefone. Essas denúncias vão para o servidor. Apenas dois policiais têm acesso. E, como falou o Menandro, ao longo do tempo, elas vão ser analisadas. E a polícia vai solicitar as medidas judiciais cabíveis. Na lente! E estou na tela da Paberosa TV Antena. Tchau, 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 tchau.